E aí galera, já que eu fui desafiado, missão dada, é missão cumprida. E eu vou desafiar o Daniel, o Mauricinho e o Geraldinho. Quero ver se tem coragem de virar o gelo na cabeça aí, hein? Já tem um bocado de gelo aqui. Bota o bote tudo de gelo. Bora lá, hein? Quero só ver. Olha o golo. Puta que pariu, que gelo nos inferno, velho. Ou depois eu posso fazer o negócio da doação pra frio pra caralho agora.